Fala galera, nós vamos fazer um stream aqui agora, Hardcore, com o herói de temporada, né, tá tendo esse evento aí no Diablo 3 agora, eu vou ver se eu faço um cruzado ou uma cruzada, não sei ainda, tô achando que eu vou com a mulher agora, que eu já joguei com o homem, é, acho que eu vou com a cruzada. Já te escondo e beija. Não vai ver nada aqui não, é porque eu acho que eu tenho que fazer o personagem primeiro, né. Tô jogando com o Luiz aqui, tô indo de Demon Hunter ainda, Luiz. Então vamos lá, deixa eu ver aqui qual vai ser o nome da minha cruzada. Ah, Diana... Ah, você jogou bastante, Fernando, você tem 20 horas jogadas com o Demon Hunter. É, cara, eu joguei, mas eu joguei no jogo dos outros, cara, não joguei no meu jogo. Mas como assim, cara, assim, você jogou os outros atos, eu sei, só que quando você entra pela metade, não conta, você tem que, ele só conta se você começar, se for desde o começo, tá ligado? Exato. Mas se você entrar, tipo, no jogo de alguém, por exemplo, você tá no ato 2, você parou no ato 2, parte 2. Se você entrar no ato 2, parte 4, não vai contar pra você. Beleza, tá aí. Vai jogar aventura ou vai jogar campanha? Não, tem o... Ó, posso colocar aventura. Bota aí, acho que tá habilitado aqui pra mim, tá estranho. Acho que a aventura habilita pro... Como é que fala? Pro evento aí. Vamos ver se vai. Eu acho que foi, né, vamos ver. Não, é porque eu sou host também. É, acho que eu não posso fazer aventura, né, eu não posso criar. Você só não pode criar. É, é. Nossa, queijo. Ah, fora o negócio, né. Obrigado, pôr. Vamos no normal mesmo, porque... Você trocou, pôr? A gente aumenta a dificuldade. Ah, mas tá no hardcore normal. Não, porque aqui, vocês... Tá no hardcore normal, porque você vai ver, porque o modo aventura aqui é... Vamos pra onde aí? Vamos pra aí, nossa. Não sei, vamos pra esse aqui, o primeiro ali, ó. Rauling Plateau. Vamos lá. O que eu foda é conseguir ir sem ter, mano. Pois é, eu tô bem... Nem lembro direito como é que joga isso aqui, mas vambora. Eu sei que eu parei de jogar Diablo no computador, porque tava travando muito. Agora eu tô vendo aqui, eu comecei e tava travando. Já tive que colocar o jogo em modo janela. Joguei... Olha, me dá umas travadas desde ele, cara. Pra cá, ó. Adoro isso. Tá muito fácil, tá bom. Deixa eu só... Vai ver, pô. Deixa eu só baixar o volume do jogo aqui, calma lá. E o pouco vai ficar... Só isso. É que a gente vai... E o pano, tá ligado? Os inimigos vão pano, mas o que foge de quê que a gente não consegue item. É, a dificuldade é meio que essa. Não, não. A gente tá falando, é melhor aumentar a dificuldade e a gente conseguir... Não, não. Eu já fiz isso aqui, já, mano. É foda, já. Deixa eu só passar de lá na minha. A minha Demon Hunter. Eu joguei no modo aventura primeiro e depois eu joguei a campanha. Sim, não entendi o que foi a saber. Ele indica que os decaídos são, de fato, criaturas de origem demoníaca. Segundo antigas histórias rorádricas, eles foram, outrora, servos poderosos de Asmodan. Supostamente, eles o teriam ajudado na luta contra os males supremos. E Diablo os teria punido, transformando-os nas criaturas diminutas e idioticas que são hoje. Oh, shit. Uma nova doença dominou esta terra e os morcegos cabeceiros têm algo a ver com isso. Desde que voltei a Tristram, tenho visto seu número aumentar. Tristram. As forças malignas que haja aqui, eles dão forças. Pena que o pior ainda esteja por mim. Peguei uma luva aqui, deixa eu só equipar aqui. Um de vocês, estão lá. Num arco. Sozinhas as aracnitas podem parecer inofensivas, mas sua presença é um aviso aos viajantes. Onde houver aracnitas, haverá matriarcas que protegem ferozmente seus filhotes. As próprias aracnitas têm um apetite voraz e causarão dano considerável a um aventureiro. É para descer ali. Ah, eu peguei um escudo aqui. Tem mais nada aqui não, para esse lado aqui? Ah, o negócio que você vai ver, cara, que no modo aventura a gente tem que fazer as crashzinhas, que no final a gente ganha uma porrada de coisa. Não precisa nem ficar procurando aí. Não, cara, esse que tá, o modo aventura não é para fazer isso, cara. Não vale a pena. Claro que não, Fernando, meu Deus, cara. Ah, cara, eu tô aqui para pegar item não, cara, tô aqui para jogar, velho. Não, eu sei, pô, mas você vai ver, porque tem o boss lá da hit, você vai ver. Cara, explorando isso aqui não vale a pena não. É que você nunca jogou modo aventura, você vai ver. Só ver aqui, o que tem aqui. Tem nada aí, cara. Tomem, seus malditos. Tomem, seus malditos. Aqui nada. Olha aí. Olha aí. Tome. Peguei um R9 aqui. Ah, caralho. Dado aí pra cima? Dá uma volta, tem que ser lá na esquerda O que eu tô te falando é que assim, o modo aventura é o seguinte, a gente faz essas crashzinhas aqui, a gente limpa o mapa, aí a gente vai ganhando a... Esqueci do modo da parada lá, pra gente abrir os Rift Nerf Allen, aí lá sim cara, Rift Nerf Allen vai ter... Goblin de tesouro e uma porrada de coisas espalhadas pelo mapa Vamos, cuidado na cara Fala Zé! Hehehe Cadê cara, tem Diablo aí? Ah é, o Luis tá aqui jogando também cara Zé tá mandando oi pra você, Idris Quem que é Zé? O Ícaro cara Ah O que eu ia falar? Como é? Diablo antes da Blizzard? Pera aí, eu não entendi não, como é que é o negócio aí? Ah sim, tem antes da expansão né? É Pô, mas eu achei a expansão massa cara Pera aí É da hora pra caramba Eita Sai o tesouro aqui até dizer chega aqui Pera aí que tá me chamando aqui Beleza, deixa eu só equipar meu ZD aqui logo Pois é Zé, depende do... Depende do... Do jogo cara É, isso é foda cara Quando você tem... Mas assim, tem uma campanha Tem tudo lá e tal Mas quando você tem que fazer tudo de novo é chato mesmo Não tem um botão Obvadura Tome É o baú aqui cara Ah, é só voltar aqui né? Não Ô Zé, certeza cara Ai, dá pra voltar não? A gente terminou cara Não sim, mas é que você não voltou pra cidade Ah, sim 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 Vou quebrar essa parada Peraí, como é que eu volto pra cidade daqui agora? É T Acho que é T o portal não sei É que eu mudei todas as... Pois é Zé, fala aí o que é que tu acha cara, que a gente pode streamar aí O que é que tu quebrou? Ah, quebrou que não tá usando Heroes of the Storm, Heroes of the Storm é... Ah, é errado Você não tem não? Não parece sensato Nem melhor que DOT, hein Aqui ó, aqui Fernando, essa parada aqui ó Peraí, eu não tô sabendo, tá falando o que que é? Ah Esse aqui ó, basicamente a gente vai ficar fazendo essas paradas pra abrir isso aqui ó Sim sim, eu já fiz esses negócios cara, fiz um monte já disso aqui já Com meu personagem que tá level 70 lá Outra quest aqui agora? É, tem que achar aí a gente que... Parada eu não lembro Pois é cara, eu tava pensando que tu tá jogando o CS novo, é? O... Global of... Global of... Global ofência, né? O... CS GO É, o CS GO Se tu tiver jogando CS GO cara, a gente pode... pode jogar lá Pois é então Activistas Isso vai ter jogador De... ... Peço De... ... ... Ensino De... 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 Ah, escuta os águas alemães, eu escuto o cara cegando, não vou deixar isso Tem um baú aqui, baú amaldiçoado, o que é isso? Eita! Como é o negócio aí? Essa é a S4 Kids, é? Faltava uma musicazinha animada nesse jogo, hein? Esse aí eu nunca vi, cara Sem boa a gente sair assim, né? Já é, Elvis Tome! Concluído já? E aí, Lewis? Vamos lá! Vamos lá! Nem precisa de uma propicidade! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Você não jogou essa parte, não? Joguei! Eu tô falando, eu joguei o jogo quase todo, eu só não vi o final É pra lá Eu não vi o final do jogo Mas eu fiz todos os atos Só não finalizei, eu tava jogando com a galera Mas como eu não comecei Mas como eu não comecei do início do jogo mesmo Não ficou habilitado pra mim Irada Irada Toma! Tá vindo só arco pra mim. Pra mim só vem luva. Pô eu sei que essa cruzada de Heroes of the Storm é roubada pra caramba hein. Eu não vi, ele é muito forte. O que que pariu? É o personagem pra pular no meio do time inimigo e marca todo mundo, tá ligado? Aqui não é muito diferente não. Deixa eu só ver aqui que eu tenho de item aqui que eu achei um escudo. Escudo bom aqui. Eu que curto de jogar de upper eu achei ela muito foda. Tem nada aí? Tem nada aqui. Tem nada nessas cartas. Ah essas coisas nem tá vindo nada aqui. Coisa boa mesmo só vai vindo. Tá vendo umas coisas aqui, peraí. Isso aí é o material de craft. Isso acerta na... Vou pegar o material. Esses itens. ... ... ... ... ... Ah, aquele jogo lá, o Umbra, hum, faltam três dias para acabar a campanha do Kickstarter, mas ele conseguiu arrecadar o portal. Ah, beleza. Eu recebi um e-mail de update da campanha, só que ontem, só ontem, eles receberam 20 mil de dólares. Aquele jogo vai ser muito massa, né? Eu acho que aquele jogo vai ser bem legal mesmo. Ah, não vai ser. Aí é o último... Seu jogo lá era... Tem um modo multiplayer lá, né? Não viu a defensor do que lá tem um tempo. Ah, já foi o Jakim. Tem mais nada? Agora aqui parece... areias desolados. Hora de testar minhas habilidades. Minha ira está baixa. 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 Mas estão falando que ela vai ter o conteúdo equivalente ao de um jogo completo, assim, então. Mas vamos ver, aí não vai ter classe nova não, vai ser uma sub-classe nova para cada uma classe. Mas eu acho que aquele jogo tem que sair para a PC, mano. Eu acho que apesar de... se ele lançasse para a PC, ia ser onde ele ia... Ah, velho, não sei. Eu acho que... É assim, como é que eu falo? É um negócio para manter a galera jogando console, cara. Negócio de exclusivo. Não, aquele lá... o Dash nesse é um jogo para vender console também, cara. Eles tem uns acordos lá para Playstation. O Dash... Eu nem sei qual... o Dash não foi exclusivo para PS4, porque a Sony não quis pagar. Eles dominam os ares com terrível ferocidade. Eles esperam que a presa esteja em desvantagem para então descer e atacar. Preste atenção às sombras próximas. E não hesite em queijo. Mas você vai descer? Só tem um playstation. Não sei o que é lá. É, cadê o objetivo aqui? Será que é melhor descendo lá? É, mano. Esse mapa aqui é muito ruim de achar. Ele é muito... Esse mapa aqui é muito grande. E essa caverna, às vezes ela fica... é aleatória, tá ligado? Pô, a gente passou por um campo Ah, a gente passou por um campo que não importa, pareceu, velho Não, eu sei, pô, mas a caverna vai estar brilhando lá Ah, foda-se Eita, porra Se tivesse pra morrar, a gente ia estar morto, né? Ah, eu trecho Ah lá Ah lá, o jogo vê que a gente está demorando agora e aparece no mapa Claro, não tá perturando o portal, nem ensinando papai Não é não, cara, está lá no meio, é a gente... irei para ouvir Aperta o tab, que você eu vai ver Só um instante negar Peraí Tem dois telefones aqui, só um instante